Olá Flávia, olá a todos. E durante essa semana no nosso programa, algumas mães entraram em contato com a nossa equipe para pedir para que a gente viesse aqui à Secretaria de Saúde para saber por que está faltando a Ritalina nas farmácias das UBSs. Eu estou aqui com o Marcelo, que é o Secretário de Saúde, e ele vai falar um pouquinho para a gente o porquê que está acontecendo essa falta desse medicamento. A gente tem acompanhado, Marcelo, desde o ano passado, na verdade final do ano passado, realmente a Ritalina está em falta. O que aconteceu? Na verdade, assim, quando eu assumi, havia a possibilidade de estar comprando a Ritalina, mas assim, antes de eu assumir, foi feito dois editais para a compra de medicamentos. Os dois editais foram questionados pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Então foi feito um terceiro edital para comprar medicamentos. Nesse edital havia a medicação Ritalina. Então foi feita a licitação e quando aparece a licitação para comprar o medicamento, vem os fornecedores. Né, ó, medicamento Ritalina, fornecedor tal. Só que, ó, medicamento da Dipirona, veio o fornecedor. Da Dipirona, por exemplo, veio o fornecedor. Da Ritalina deu deserto. Não veio o fornecedor para a Rolândia e aí a gente não teve como comprar a medicação. E assim, o nosso edital, ele foi feito bem corretamente para que não ocorra questionamentos pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Como tinha acontecido antes de eu ser secretário de dois editais, que já estava, né, programando para comprar. Foi feito o terceiro edital, tinha a Ritalina, não veio o fornecedor. E é uma medicação que está faltando também em algumas farmácias, até privadas, aqui do município de Rolândia e da nossa região. A Ritalina não é só um problema que está faltando na Prefeitura de Rolândia, é também em algumas prefeituras. Quem for em alguma farmácia, então, particular e quiser comprar, também não vai encontrar, né, realmente está em falta. Algumas podem encontrar, outras não, né, o laboratório, alguns laboratórios pararam de fabricar o medicamento. O que a gente tem orientado, né, para que o paciente não fique sem a medicação? Conversar com o médico para estar vendo a possibilidade de uma outra medicação que tenha o mesmo efeito terapêutico provisoriamente, né. Por quê? Semana passada eu participei de uma reunião na Prefeitura, né, junto com o setor de compras, o setor do controle interno, os meus farmacêuticos. Que decisão nós vamos tomar? Porque a população não pode ficar assim, essa medicação. E digo mais, não é só a Ritalina. Outras medicações também deram deserto, né. Então, como que nós vamos trabalhar isso? Então, a gente teve a reunião, né, junto com o controle interno, junto com o setor de compras, os meus farmacêuticos, eu participei junto, a minha diretora de administração, né. E aí a decisão lá foi tomada, né, para que não ocorra questionamento do Tribunal de Contas, né. De repente a possibilidade de uma dispensa, mas dentro da questão legal do Tribunal de Contas e posteriormente uma licitação, né. E aí, assim, tudo isso dentro da legalidade, tudo isso seguindo uma burocracia, eu sei que demora, né, mas infelizmente a gente tem que trabalhar correto, né. Então, assim, o que a gente pede aí? Eu sei que é difícil, mas um pouco de paciência, né, converse com o seu médico, veja a possibilidade de estar fazendo a troca provisória. E assim que possível, a gente vai estar providenciando a nossa licitação, que a gente já está vendo isso, desde a semana passada. E, possivelmente, a compra do medicamento. Marcelo, e fala pra gente sobre o prazo, né, você falou assim que realmente é moroso, é burocrático, tem que fazer tudo dentro da lei. Mas quanto tempo leva da licitação até esse medicamento voltar realmente aí às prateleiras das farmácias, das UBSs? Demora muito tempo? Qual a previsão? Quando é uma dispensa, né, é mais rápido, né, mas a gente tem que ver juridicamente, legalmente isso, né, por isso o controle interno da prefeitura participou da reunião. Então, não é demorado, se caso for dispensa. Então, a gente espera aí comprar um estoque grande, né, que nos ajude por um tempo até a nossa licitação. E aí a licitação, posteriormente, vai ter a medicação por muito tempo. Então, a dispensa é rápida, né, mas a gente só tem que seguir corretamente essa questão jurídica, né, pra não fazer nada ilegal. Mas é rápido, eu acredito que aí mais umas duas semanas, né, mas eu não posso dar essa certeza. Mas assim, pro paciente não ficar desacompanhado, procure o médico, veja a possibilidade de um novo esquema terapêutico com a mesma ação do remédio. Eu sei que é ruim falar isso, mas aquele paciente que tem uma condição social, econômica melhor e tem condições de comprar o medicamento, se ele sentir a vontade, ele pode comprar. Mas eu não estou falando pra comprar, é aquele que tem uma condição e aceita fazer isso, na urgência, né. Aquele que não pode, né, converse com o médico, veja a possibilidade de estar fazendo essa troca provisoriamente.